Deus, eu já te vi na saça adente Deus, também te vi no vento Deus, eu já te vi na corna de fogo Deus, também te vi na nuvem Mas hoje eu vim aqui, pra dizer pra ti Não me deixe subir, sem ver tua glória O teu povo até pegou, que venceu de morte Até venceu, mas eu, mas eu não saio daqui, sem ver tua glória Vai! Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Mostra-me tua glória Senhor Escuta, quer ver? Minho, tu se posiciona Na venda daquela rocha Que já já eu vou passar E tu me vê de costas A minha paz, se você não vai ver Se ver, você tem que morrer Mas minha glória vai esplodecer Na tua voz, se recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Se eu fosse você, eu adoro Recebe a minha glória Pega aí, pega aí Na tua saúde eu derramo glória Na tua casa eu derramo glória Na tua família eu derramo glória Recebe agora a minha glória Na pregação eu derramo No ciclo de oração eu derramo Cadê os adoradores? Nos meus sombranos eu derramo glória A minha casa tá cheia Tá cheia Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória A minha glória Segura agora Segura agora A minha glória te batiza A minha glória te sustenta agora A minha glória faz o chão tremer A minha glória faz o morro A minha glória faz o inferno A minha glória faz o inferno Esse aqui foi para me apresentar Rebana, moça Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Recebe a minha glória Quando a minha glória passa Nessa eternidade não Porque a minha graça Ela vai te curar Ela vai te tocar Recebe, recebe, recebe A minha glória fez o morro A minha glória fez o morro A minha glória acompanhou A minha glória pesou o buchinho A minha glória te abraça agora A minha glória te cura agora A minha glória te batiza A minha glória te sustenta agora Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra quem? Pra minha vida Quem crê, quem crê? É uma promessa antiga Despegada Despegada Não chorada Está chegando, está chegando Pega aí, irmão Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra quem? Pra tua vida É uma promessa antiga Despegada Desejada Não chorada Está chegando Uma novidade Está chegando Está chegando Uma novidade Na tua casa Está pegando Uma novidade Na tua saúde Está chegando Uma novidade Pra aquele projeto Está chegando Uma novidade Está chegando Recebe aí O anjo Do milagre Já está passando Aqui Se eu fosse você Eu levantava Recebe o teu milagre Recebe 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 Se eu fosse você Eu já estava adorando A glória Já está descendo Eu já estou vendo Gente se envolvendo Se eu fosse você Eu quebrava protocolo Hoje aqui E adorava ele Diferente Diferente Cadê os adoradores? Levanta tua mão E tira o pé do chão Cadê? 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 Eu vou cantar Eu vou cantar o último Peraí, peraí Dá uma lama aí Gente, ó Eu vou cantar Deixa eu te contar uma coisa É só me enxado Pastor É Que mensagem maravilhosa Para me cantar assim Eu preciso te contar uma coisa Ei Jesus está no controle Deus está no controle Ele já falou aqui Que está no controle Por todos os lados É para você descansar o coração Deixa eu te contar uma história rapidinho Olha A história conta Que tinha um menino Na sala de embarque Para embarcar para o outro estado Ele tinha aproximadamente Oito De nove anos Só que ele estava identificado Com a sua documentação Só que ele ia Aos cuidados da companhia Aí tinha uma senhora Do outro lado Da sala de embarque Olhou e disse Nossa Aquela criança Ela ia viajar sozinha Quando ela observou Ele não estava com o pai Mas estava aos cuidados da companhia Só que o menino Ficava assim, ó Aí ela olhou e disse Que criança alegre Nossa Eu, ó Estou tremendo Estou com medo De entrar nesse avião Nossa Estou morrendo de medo Vou desmaiar Mas aquela criança Olha aquele ali Que tranquilidade Que confiança Não tem medo Não chora Não faz nada Não muda de comportamento E o menino rindo Chegou a hora do embarque O menino entrou na fila do embarque Entrou no avião Sentou na cadeira Botou o cinto de segurança Abriu a mochila E pegou o caderno Aí ele começou a escrever Aquela senhorinha Que estava do outro lado Disse Eu quero só ver Se ele não vai mudar De comportamento Aí o senhor Me trouxe aqui hoje Para te dizer Ei Tem gente Preocupada Com você Tem gente Preocupada Com teu crescimento Tem gente Preocupada Com teu andar Tem gente Preocupada Com teu falar Com teu vestir Mas o senhor Me trouxe aqui Para te dizer Ei Não venda Os teus princípios Não mude O teu caráter Para agradar ninguém E aí A senhorinha falou Está alegre demais Para o meu gosto Ela diz assim O avião vai decolar Ele vai chorar Ele vai gritar Aí o avião decolou Quando o avião decolou A velhinha morreu Três vezes A velhinha morreu Três vezes Voltou Quando ela olha A criancinha está Ela diz Não é normal Foi só decolagem Se houver Uma turbulência Eu quero ver Se ele não muda No meio do caminho Houve uma turbulência Todo mundo gritando Vou morrer Vou morrer A velhinha morreu Mais cinco vezes Voltou de novo E o menino Ela disse Não é normal Eu vou lá E ela disse Eu estou te observando Desde a sala de parque Você não mudou Você não chorou O que é que acontece Eu quase morri Você está assim Sorrindo desse jeito Menino o que que é Eu já estou quase morrendo E você está aí Sorrindo E o menino Disse assim Prepara o glória Ei Ei senhora Está se preocupando A toa Vamos chegar No nosso destino Esse avião Vai chegar Do outro lado Sabe por quê? O piloto Desse avião Ele é meu pai Ela disse Moço O piloto Desse avião É o meu pai Ei Teu pai está no controle Teu pai está no controle Agora me diz Qual é o pai Que vai deixar você cair Quem é o pai Que vai deixar você Passar por mim Quem é o pai Que vai deixar Alguém mexer Contigo Tu é menina Dos olhos dele Levanta a tua mão E adore a ele Ele está no controle O menino disse Moça Quem está pilotando Quem está pilotando esse avião É meu pai Ele que é o piloto Ele está no comando Eu vou chegar Eu vou chegar Quem vai chegar Ei O teu pai Ainda está no recinto Se eu fosse tu Eu quebrava protocolo hoje Mas eu dava glória Eita A menina Que está aqui Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL E sobre as águas vão seguindo a navegar O mar está calmo, vento sossegado E logo Pedro lançou a rede no mar Mas são clientes e por várias vezes Eles tentaram sem sucesso no pescão A noite se foi ao raia do dia E lá vem Pedro que chegou, eu diz, vacia E voltando os pescadores à praia Começaram a lavar as suas redes Aí Jesus entrou no barco de Pedro E disse, Pedro, afasta um pouco o barco Eu vou pescar, vou pregar Aí depois do cubo, tu volta a pescar Mas lance a rede do lado direito Aí Pedro replicou dizendo, mestre Eu trabalhei a noite toda E nada apanhou-nos Mas segundo a tua palavra Rosalhã é a rede Aí Pedro foi lá Chamou mais companheiros Em outros barcos Mas pegaram tanto peixe Sabe por quê? O problema não está na rede O problema não está no mar O problema não está nos peixes Nem no dia em que escolheu pescar O problema não está na hora Tampouco eu estar no lugar Escuta O problema foi a direção Que você decidiu pescar Então volte E dessa vez me obedeça Prepare outra vez Lance a rede do outro lado E verás a providência Tu pode ser experiente E ter capacitação Tu pode ter o melhor Mas sobe em peixe na rede Sobe a minha direção A rede é tua Mas a direção é minha 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 Tu pode ser experiente E ter capacitação Tu pode ter o melhor Mas sobe em peixe na rede Sobe a minha Pega aí Sobe a minha direção Tem milagre Tem resposta Providência Tem vidória Tem revendo Tem sustento Não vai faltar alegria Sobe a minha direção E a Deus adorador E na minha direção E na minha direção Não vai faltar alegria O socorro vem presente Seja noite ou seja dia Só merece confia Hoje eu encho a tua rede Não mais voltará Vazia O problema não está na rede O problema não está O problema não está Então pode estar no lugar O problema foi a direção Que você decidiu lançar Então volte E dessa vez me obedeça Prepare outra vez Lançar a rede do outro lado Liberais a providência Tu pode ser experiente E ter capacitação Tu pode ter um mega Mas sobe em peixe na rede Sobe a minha direção A rede é tua Mas a direção é minha O parque é teu Mas a direção é minha 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 E na minha direção Tem milagre, tem resposta Providência, tem vitória Pega aí Sobe a minha direção E na minha direção Não vai faltar a alegria Do socorro bem presente Seja dia ou seja dia Sobe a décima Hoje eu eixo a tua Hoje eu eixo a tua Não mais voltará Mas se é Sobe a minha Mãozinha no terceiro andar Você viu o que ele faz? Cadê? Cadê? É, fica aí Tá vendo? Eu tô doido Eu pulo, pulo do mesmo jeito Desmancha a chapinha Desmancha a chapinha Desmancha a chapinha A maquiagem A gente vai no banheiro Retocar ela Mas a presença dele é agora Vai Esses meninos Tá miserável Tive oito anos A espera de um milagre Esperando que o anjo As águas agitassem Ninguém ajudava A dor aumentava Pois na sua vez Alguém primeiro Me lançava É assim Talvez o coxo Até pensou Não tem jeito E pelo tempo Que passou Eu vou morrer Se rastejando Esperando a vida inteira Por um milagre Junto a porta Da jovem As águas agitavam Quando o anjo descia O coxo rastejava Em meio àquela dor Mas ninguém ajudava A mão não estendia A cada dia que passava Mas na sua cama Ele sofria Mudou Mas Jesus chegou E a ele perguntou Tu queres ficar são Porém o coxo lhe falou Senhor Eu não tenho ninguém Que queira me lançar Nas águas desse tanque Para eu me curar Mas antes disso Um outro Nasceu meu lugar Aí Jesus olha pra ele e diz Levanta Toma tua cama E na mesma hora Pois Pois quando Jesus chega Tem milagre Tem paralítico andando Tem mudo falando Tem surdo Cadê os adoradores? Tem pernos são curados Cativos libertados O morto ressuscita Quando ele vem a vida Tem salvação de almas Tem avivamento Tem vida restaurada Tupimento de prometas Tem portas abertas Com ases do deserto Tem vitória na guerra Pois quando ele chega É pra mudar o quadro Levanta até caindo Da força o cansado Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de força Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Tem força Pra guerrear Tem força Tem força Recebe 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 força Tem força Ele dá força Tem força Tem força Tem força Tem força É cheio de força O paralítico pensou Que ia ficar ali mais 38 anos Mas foi assim Tem força Tem paralítico andando Tem mundo falando Que Deus adorou Cego enxergando Tem perros São curados Cadê os libertados O morto ressuscita Agora ninguém é a vida Tem salvação de almas Pura pra tua casa Pega aí Pega Mas quando ele chega É pra mudar o quadro Levanta até caindo Da força o cansado Você chegou assim Irá sair daqui Cheio de força Vai Jesus tem força Tem força Recebe força Tem força Pra guerrear Tem força Tem força Recebe 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 força Tem força Ele dá força Tem força Pra guerrear Tem força Tem força Vai Deixa-me em força Levanta a sua mão Leva pra casa Deixa-me em força Acabou entregar Põe a tua mão no terceiro andar Quando você bate palma aqui É pra mim Pra mim, Samuel, pastor Mas quando você põe a mão no terceiro andar Você tá dizendo assim O Senhor é merecedor de toda honra Obrigado, bando